Alavê 34 Em pensamento elevado, outra vez do Senhor Peço paz, lealdade, essa terra mais amor Pés no chão, proteção, liberdade pros irmãos Só a luz do Senhor, ilumina meu coração Cada vez mais agradecido pelas bênçãos, agradecido Deus no céu, fé na terra, te afastar do inimigo Cada vez mais cruel, só quer te atrasar Milantragem vem de farda na calada, quer matar É julgar pela bombita, a bermuda ou a prata Sangre bom, ralador, foi sem chance, tomou bala Como sempre vai falar, o suspeito reagiu Criminoso tem passagem, aí cê sabe né, já viu Mundão de Judas, só pilantragem na Babilônia Vai na fé, guerreiro nunca se engana Confiar em quem? Só em Deus, só em Deus, que foi pregado na cruz Para salvar os filhos teus Deus é luz Levanta-te, anda irmão A fé rompe montanhas Seja luz na escuridão Deus é luz Levanta-te, anda irmão A fé rompe montanhas Seja luz na escuridão O sangue dele derramado O guerreiro foi por você Tenha fé, peça forte Ele vai fortalecer Te dá a mão, te resgatar Lá do fundo te arrancar Levantar sua cabeça e contigo caminhar Só depende de você A escura é você quem faz Se entregar a Jesus Cristo Se aliar Satanás sabe viver É um dom que tem que saber usar Com certeza a porta estreita Te levará a um bom lugar Junto do justo, tudo fiel Águas puras, calmaria Arrependido de coração Condenado pela vida Mas jamais se entregar Nunca desacreditar O importante do peso No fardo é a disposição Pra carregar Com certeza sempre, sempre Ele vai te atender Mesmo no vale da sombra É um pronto pra te proteger Te ensinar, te motivar Energia, conta de Obrigado Jesus Cristo Tamo junto, noite e dia Nesse tempo de tragédia Desacerto, desemprego Sempre bom andar esperto Só colar com os verdadeiros Peço paz pro Senhor Justiça e liberdade Proteção pros irmãos E hoje tá atrás das grades Mostra o caminho Se quer desanimar Tenha fé, guerreiro Basta acreditar Barreiras, obstáculos Você vai ultrapassar Resgatar a sua vida, parceiro E prosperar Ficar com Deus, guerreiro Com Jesus o tempo inteiro Com certeza Ele é nosso único passo Deus é luz Levanta-te, anda irmão A fé rompe montanhas Seja luz na escuridão Deus é luz Deus é luz Levanta-te, anda irmão A fé rompe montanhas Beijão-te, anda irmão Beijão-lhes na escuridão Seja luz na escuridão Seja luz na escuridão Veja luz na escuridão É gratificio